E aí jovens, eu sou o Greg, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Runescape pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver aí pela thumb, pelo título, vai ser um loot from de 100 clues médios Eu já fiz um vídeo aqui no canal, um loot from, né, de 100 clues fáceis, dos pergaminhos fáceis E aí passou muito tempo, eu tava com a ideia de fazer um loot from de todos os clues, né E eu queria seguir a ordem, queria pegar os fáceis, fazer os médios, depois passar pro difícil elite E agora que a gente tem o Master, quem sabe também fazer do clue mestre O problema todo é que antes dessa atualização, eu nunca criei coragem pra realmente fazer esse loot from de clue médio Porque era nojento demais pra conseguir esses clues Porque, não sei se vocês sabem, eu postei um vídeo aqui no canal até, comentando sobre isso, mostrando a atualização um pouco mais a fundo Então se você não sabe sobre o que eu vou falar, não vai entender nada Clique aí embaixo, pause esse vídeo, assiste lá que você vai entender todas as mudanças que aconteceram com os pergaminhos de dicas, beleza? Mas enfim, agora, pra você que não sabe, tem como a gente acumular mais de um pergaminho Sabe, antigamente não tinha como fazer isso Se você tava matando algum boss, fazendo alguma coisa e conseguisse um clue Enquanto você não fizesse aquele clue, ou largasse ele, sei lá, o que que fosse Você não pegava um outro Porém, hoje em dia, depois dessa atualização, dá pra gente acumular até 25 pergaminhos de uma só vez E aí, graças a isso, né, graças a essa atualização, eu criei coragem Porque imagina só, vamos supor que você queira fazer, sei lá, uns 20 médios Sei lá, do nada, ah, quero fazer alguns médios, vou começar a fazer Se você pode juntar todos os vintes de uma só vez e depois sair pra fazer todos eles de uma só vez, né Sem ficar parando pra voltar e pegar mais clue É muito mais prático, é muito mais fácil, muito mais rápido E antigamente, cara, onde eu pegava meus clues, por exemplo Era lá naqueles dagganotes que ficavam embaixo daquele farol Lá perto de Heleca E mano, era muito chato, porque eu pelo menos ia pra esse lugar Eu pegava um amuleto de jogos Telava pra aquele lugar lá dos bárbaros que tem o circuito de agilidade Pulava por todas aquelas pedrinhas Descia até o farol Matava uma porção de dagganotes Pra conseguir um clue E aí eu tinha que pegar esse clue Telar de lá, fazer esse clue Quero fazer mais algum, quero fazer mais outro Eu telava, fazia esse mesmo processo Voltava a matar dagganote E mano, pra fazer 10 clues Demorava uma eternidade Porque você tinha que ficar matando o bicho Telar, volta, mata, faz, volta Era um nojo, era um saco Não compensava fazer E aí agora, como tem essa atualização de poder acumular Eu ia lá, juntava 10, juntava 15, 20, 25 O que fosse Quanto eu quisesse, né E aí saia pra fazer Tudo de uma só vez só O que fazia com que eu ganhasse muito mais tempo E ficasse uma parada muito mais Mais rápida, sabe Muito mais legal De se fazer E aí, eu criei coragem E resolvi fazer, sim Um loot from De 100 clues médias E é isso que vocês vão ver Aqui nesse vídeo Mas então, vamos lá Todo esse início de vídeo aí Que vocês viram eu fazendo esse clue médio Essa daí Foi uma das primeiras vezes Que eu peguei pra realmente fazer Um clue É... E tipo Eu nunca fui muito habituado Em fazer os clues médios Tá ligado? Os primeiros clues Que eu tentei fazer Eu até tentei fazer No servidor brasileiro Sabe? Com as paradas todas em português O problema É que eu tava demorando muito, cara Porque o clue médio Ele não é um clue muito comum Das pessoas fazerem Sabe? Tem gente que faz pra caramba Mas não tanto Quanto as pessoas fazem difíceis E elites Tá ligado? Então, diversas vezes Eu pegava algum anagrama Pegava alguma frase Alguma charada Que eu não sabia resolver Sabe? E aí você jogava no Google Não tinha resposta Porque em português Ninguém faz porra nenhuma Sabe? Ninguém fazia o wiki Com as respostas de clue médio Sabe? E em inglês Tem tudo isso Toda charada Toda anagrama Que você pegar Se você jogar no Google Em inglês Você encontra a resposta Sabe? E aí eu acabei desencanando De fazer os clues No brasileiro No servidor brasileiro E acabei passando Pro servidor americano Enquanto eu tava fazendo Os clues no BR Eu tava fazendo Na raça Mesmo, sabe? Eu cheguei a fazer Uns 5 ou 6 clues No BR Porém eu tava passando Por muita dificuldade E aí eu resolvi começar A fazer no gringo E ainda mais Utilizando a ajuda Do Altium Mais uma vez Pra quem talvez não conheça O Altium Ele é um aplicativo legal Você pode usar ele Tranquilamente Que você não vai tomar ban Nem nada E é um negócio Muito útil Pra quem quer fazer Clue scroll Basicamente o Altium Ele funciona da seguinte maneira Você abre o clue Na sua tela do próprio jogo E se você tiver O Altium no seu computador Tiver o Altium aberto No seu PC Ele reconhece A tela Do seu jogo E te dá A resposta exata De onde você tem que ir Do que você tem que fazer O que você tem que matar O que você tem que usar Qual o emote Você tem que fazer Ele funciona Pra todos os clues Desde os fáceis Até o mestre E mais uma vez Ele é legal É permitido Eu tenho um vídeo Específico Dedicado somente Ao Altium Então se você não sabe O que é esse aplicativo O que é essa ferramenta Pausa esse vídeo Clica no link aí embaixo Não precisa pausar Vai Mas assiste o vídeo inteiro E depois assiste o vídeo Que tá aí embaixo Na descrição Que eu falo um pouco mais Sobre o Altium Explico como é que usa E tudo mais Porém Tudo que vocês vão ver Aqui eu falando E tal E eu não tenho vergonha De dizer Eu utilizei sim O Altium Pra fazer quase que 90% Dos 100 clues Que eu fiz Aqui nesse vídeo Tá ligado Vocês estão vendo Eu matar Alguns Orcs E isso é interessante Eu divulgar com vocês Porque foi Nesses Orcs Que eu acabei Pegando a maioria Dos meus clues Como eu disse Mais no início do vídeo Eu peguei Alguns clues Devo ter pego Alguns 15 clues Nos Daganots Lá do farol Porém Eu tava achando Que tava demorando Demais Os Daganots Mesmo podendo acumular Os clues Mesmo podendo pegar Um monte de uma vez só Eu achei que ainda Tava demorando Pra caramba Normalmente eu pegava Uma algebeira De Bunip E ficava com essa algebeira O tempo inteiro Lá nos Daganots E saia com 5 6 clues Sabe Então em 40 minutos Que dura a algebeira Eu pegava 5 6 clues O que eu achava Muito pouco E eu tinha que fazer 100 clues E aí eu acabei Dando uma pesquisada Ver vídeo no Youtube Pesquisei na Wiki e tal E eu descobri Outras formas Entre aspas Melhores De se conseguir Os clues E matando esses Orcs Foi uma dessas alternativas Que eu encontrei Pra acabar pegando os clues Mais rapidamente Esses clues Esses Orcs Eles liberam Após você ter feito A missão Conto de Fadas 3 Depois que você termina A missão Libera esses Orcs Pra você matar E eu preferi sim Pegar os meus clues Nesses Orcs Em comparação Aos Daganots Eu acho que é Praticamente a mesma velocidade Sabe É uma parada Que depende da sorte As vezes eu ficava 5 minutos Nos Daganots E pegava 3 clues Do mesmo jeito Que eu ficava As vezes 5 minutos Nos Orcs E pegava 5 Tá ligado Mas é claro Que tem aquelas vezes Que você fica 15 minutos Matando os bichinhos E pega 1 clue E aí você pensa Pô O que que tá de errado Tá ligado As vezes eu fico 5 minutos E pego 5 E aí eu fico 20 minutos E pego 2 Tá ligado Então depende um pouco Da sorte Mas eu preferi pegar Eu devo ter pego 80 clues Só dos Orcs Eu já tinha Alguns outros guardados E tal Que foram Dos Daganots De alguns monstrinhos E tal Mas aí a maioria De todos os clues Foi pego Dos Orcs Não é a melhor Opção Tem bichos que tem A raridade comum De se pegar o clue médio E desses Orcs A raridade é Rara Tá ligado Então não é a melhor Alternativa Mas eles não hitam Absolutamente nada Eles são bem fraquinhos Eu tava usando A posição da agressão Então todos eles Vinham pra cima de mim E eu conseguia matar Um monte usando Recursos em áreas Então nem demorou Tanto assim Eu resolvi mostrar Porque com certeza Algumas pessoas Iam perguntar Onde você pegou E tal Qual monstro Você usou Pra conseguir os clues E tal Então eu resolvi Dedicar esse comecinho De vídeo Só pra mostrar Que era nos Orcs Que eu tava pegando Porque tenho certeza Que algumas pessoas Iam perguntar E agora Chega de enrolação Vamos pra parte Que interessa Que é a parte Das recompensas Antes de começar Só pra não ficar Confuso pra vocês Com essa atualização Dos clues Agora tem como A gente acumular A arquinha Que tem a recompensa Dos clues também Sabe Antigamente a gente Terminava um clue E já vinha a recompensa Na nossa cara Sem poder guardar Essa recompensa Pra abrir no futuro E tal E hoje em dia Dá pra guardar A arquinha do tesouro O baúzinho E aí foi dessa forma Que eu acabei fazendo Pra completar Sem clues Eu acabei juntando Quinze clues Depois mais vinte Mais quinze Mais vinte Mais quinze E mais quinze Totalizando Sem clues Vocês vão ver A recompensa aí É por causa Dos ressorteios E tal Mas enfim Eu fiz sem Beleza Quando eu dava Ressorteio aí Nos clues Como vocês estão vendo É porque Ou eu já tinha Aquele item Aquela recompensa Ou porque Tinha vindo porcaria Sabe E aí como eu tinha Ressorteio Eu preferia arriscar Jogar aquela recompensa Fora Gastar um ressorteio Na expectativa De pegar alguma coisa boa Nessa nova recompensa Que estaria vindo Beleza Então eu fiz sem clues Pode ficar um pouco Meio confuso Porque tá passando Um monte direto E tal Mas eu fiz sem Tá Confiem Mas enquanto vocês veem Eu abrindo as recompensas Uma coisa interessante Que é importante Eu dizer até É porque Talvez algumas pessoas Assistam isso daqui E queiram também Fazer os clues Pode ver Nossa quanta coisa ele pegou Quanto dinheiro ele fez E tal Vou começar a fazer também Uma dica Faz no gringo Não tenha medo De baixar o alt 1 Você não vai perder A sua conta Porque quebra um galho Do caramba Se você não quiser usar A minha dica lá dos orcs Você pode pegar Aonde você preferir Sabe Aqueles bichinhos do abismo Costumam dropar pra caramba Aqueles da ganote Do faróis Nem são tão ruins assim Pra mim Eu achava que demorava Mas nem é tão ruim Se você quiser utilizar o orc Use Enfim Dá uma pesquisada na wiki Lá tem a lista De todos os bichinhos Que dropam E aí você mata O que você tem missão O que tá liberado pra tu E outra coisa Importante a se dizer também É que os clues médios Diferentes dos difíceis Diferentes dos elites Eles não tem nenhum tipo De quebra cabeça Sabe o clue É difícil Que você tem que montar Aquele quebra cabeça Que as imagens Estão todas embaralhadas Você não passa por isso Fazendo os pergaminhos Médios Beleza Você não tem nenhum Quebra cabeça Desse estilo Aquele minigame Celta também Que você tem que organizar A coluna Com as runinhas E tal Você também Não passa por isso A única coisa que tem Dos médios São charadas E são emotes Sabe O jogo dá uma charada Ou manda um anagrama Que são palavras trocadas E aí você tem que entender O que aquilo ali forma Qual o nome De algum NPC Que aquilo ali vai formar E ir falar com ele Ou vai ser É tipo Faça o emote rir Utilizando o item Tal, tal e tal Não sei aonde Tá ligado Então não tem Quebra cabeças Não tem puzzles Tão complicados assim Quanto nos difíceis Quanto nos elites Outra coisa também É que os clus médios Diferentes de todos Os outros clus Eles tem Passos diferentes também Nele Você pode completar Um clui médio Com 4 ou 6 passos Passos pra você entender É basicamente Você pegou um clui Abriu ele O que tá aparecendo ali É o primeiro passo Sabe Falar com algum NPC Resolver algum anagrama Fazer algum emote Não sei tal lugar Isso é um passo Então você pode fazer 4 passinhos desses E já finalizar um clui Ou você pode fazer Até 6 Pra pegar a recompensa Então tem vezes Que vai ser bem rápido Que você vai fazer 4 coisinhas E já vai liberar a recompensa E tem vezes Que você vai demorar Um pouquinho mais Porque você vai ter que fazer Até 6 passos Pra poder liberar A sua recompensa Mas é bem rápido Normalmente Eu Utilizando o alt 1 E tal Demorava em média 3, 4 minutos Às vezes 5 Quando eu tinha que ir Em algum lugar Um pouco meio longe E tal Porque eu sou uma pessoa Preguiçosa Eu não tenho item Pra ficar tailando Pros lugares Às vezes tem que falar Com o NPC Longe pra caramba E aí eu prefiro Estar lá pra magnetita E ir andando Tá ligado? Eu sou desses Mas enfim Se você realmente gosta Se você realmente gosta De agilizar O seu tempo Você pode pegar a capa Você pode procurar Por itens Que teleportam Pros lugares Que você tem que ir E tal Pra agilizar O processo Mas mesmo fazendo Na raça Você não costuma Demorar mais que 5 minutos Pra fazer Um clui Tá ligado? Então Tecnicamente é bem rápido Até Uma outra coisa também Que ajuda bastante Que se você Pausou o vídeo E assistiu O outro vídeo Que eu fiz Falando sobre A atualização dos cluis É que agora existem Esconderijos Como vocês viram Lá no início do vídeo Eu não sei se chegou Ter algum passo De fazer algum emote De ter que equipar Alguma armadura Alguma roupa Mas hoje em dia A gente tem a opção Desses esconderijos Que é um lugar Que você pode ir Perto de onde você Tem que fazer esses emotes E tem a opção De você guardar Os itens que você Precisa ter Pra fazer aquele emote Naquele lugar Perto ali Pra você não ter que Ficar enchendo o seu banco De item E nem a sua bag Então Vale muito mais a pena Por exemplo Tem um passo Que vai mandar você Fazer o emote Rir Usando um elmo Dimitril Com uma bota de ferro E uma balestra De adamantio Sabe? Itens aleatórios Acabei de tirar da cabeça Mas enfim Você tem que usar Esses três itens Na ponte Que liga Fronteiriça Com o Varroque Tá ligado? Aquela pontezinha Saindo ali dos bárbaros E aí Ao invés de você Toda vez que pegar Um clui Com esse passo Ter que ir lá no seu banco Pegar esses itens E ir até esse lugar Ali pertinho Da própria ponte Do lugar que você tem que ir Pra fazer o emote Com esses itens Vai ter sempre O lugarzinho Pra você fazer o esconderijo E construindo O esconderijo Que se eu não me engano Dos médios Pelo menos Você gasta Quatro tábuas De carvalho E alguns pregos De aço Você constrói Esse esconderijo E pode guardar Esses itens Que você possa Ver a precisar Nesse local Tá ligado? Então você Economiza muito tempo De não ter que ficar Indo em banco Buscar item E também espaço Tanto na sua bag Quanto no seu próprio banco Senão ficaria lotado De item E aí Não tem mais Que passar por isso Tá ligado? Você só Tem que fazer o clui Uma vez Já leva a tábua Já leva a prego E vai com os itens Fez o emote Pegou o próximo passo Antes de você terminar o clui Pede um tempinho Vai lá Constrói o esconderijo Pega esses itens E guarda lá Pra da próxima vez Que você tiver que voltar Nesse lugar Os itens já estarem lá Bonitinhos Eu falei Mostrei sobre isso No vídeo que eu fiz Sobre a atualização Tá ligado? Eu não vou mostrar aqui agora Porque tem um vídeo Dedicado a isso Então se você não entendeu Nada do que eu falei Assiste esse vídeo Que eu tô falando Que vocês vão entender E que vai ser Muito melhor Confie em mim Fica a dica aí pra vocês Mas então chegamos Até o final do vídeo Eu vou aproveitar Esse finalzinho Pra mostrar Todos esses itens Que vocês viram Eu pegando aí Tudo de uma vez Pode ter ficado confuso O que eu peguei ou não No que eu dei ressorteio Então eu vou mostrar Todos os itens Juntos Tudo isso que vocês Estão vendo Aí no meu banco Foram os itens Raros Que eu peguei Dos clues Eu até cometi um vacilo Que na hora Que eu tava mostrando Os loots aí Eu acabei Esquecendo de pegar Duas páginas Daquelas dos livros Dos deuses Que eu já tinha Pego anteriormente Sabe? Aí eu acabei pegando Algumas delas Nos clues médios E acabaram se juntando Com as que eu já tinha No banco Que aí na hora de somar Eu acabei não contando Com elas Mas aí depois Na hora de editar O vídeo aqui Eu acabei percebendo Que eu tinha deixado Elas de fora Mas aí o valor Que eu vou falar Vai ser Totalizando Tudo Tá ligado? Elas não tão aparecendo aí Mas eu acabei pegando Vocês estão vendo aí No print E enfim Depois de terem visto Tudo isso que eu acabei pegando Eu resolvi pegar todos eles E olhar pelo avaliador de riquezas E o jogo me deu um valor De 44M 115K E algumas moedinhas Eu não acho que 44M Por 100 clues Seja um valor muito baixo Mas também não acho Que seja um valor muito alto Sabe? Eu acho que tá Tá ok Tá ok E aquilo você fala Ah ok 44M Por 100 clues Bacana E o clue Ele não é Pra ser uma parada Pelo menos não pra mim Que você faz Com o foco De ganhar dinheiro Em cima daquilo Eu gosto De fazer clue Sabe? O único problema Que eu enfrentei Fazendo o Lucha Front Desses clues médios É que eu não fiz No meu ritmo E se todo dia Eu tivesse pegado 3, 4, 5 Pra fazer Uma hora Ia juntar 100 E eu não ia ficar Tão de saco cheio assim Mas como eu queria Gravar o vídeo Como eu tava fazendo Para gravar o vídeo Eu acabei fazendo Muitos clues Todo dia Fazia 15 Às vezes 20 Então Meio que eu ficava De saco cheio Depois de continuar Sabe? Porque quando você faz Muito Alguma coisa Você enjoa daquilo Tá ligado? E aí Pra fazer os 100 Eu devo ter demorado Aqui uns 3, 4 dias Eu não demorei Muito Então se eu tivesse Feito no meu ritmo E tal Seria uma parada Que eu curtiria Ainda mais Ter feito Mas enfim Não acho que 44M Seja pouco O que vocês acham? Comenta embaixo Se você acha Que foi um valor bom Que foi um valor baixo Que foi um valor muito alto Pelas expectativas Que vocês Tinham Mas enfim Eu acho que é isso Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Se vocês quiserem No futuro Eu posso estar fazendo Um loot from De clues difíceis Também Eu vou continuar Fazendo clue hard É um clue Que eu normalmente faço Já devo estar quase Com 300 clues Mas se vocês quiserem E dependendo do feedback Desse vídeo aqui Eu vou passar a juntar As arquinhas E aí gravo abrindo E acaba que vira Um loot from De 100 Eu posso fazer até mais Porque de hard Eu gosto de fazer Então vamos ver Comenta aí embaixo Deixa um like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Eu acho que é isso aí mano Vou ficando por aqui Até uma próxima Valeu Falou Tchau E só um adendo aqui Antes do vídeo encerrar De fato Eu só achei importante dizer Eu não sei se eu cheguei A citar sobre isso Em algum momento Aí do vídeo Mas todas as vezes Que eu peguei a arquinha Do tesouro Pra poder abri-las Eu tava utilizando O anel da sorte Dos anões Sabe Eu acho importante dizer isso Porque se você não tiver O anel E for querer fazer Ser inclui Talvez você não pegue Todos esses itens Que eu peguei Também sabe Porque Alguns desses itens Que eu peguei Eu só obtive Por causa Do anel Sabe O anel meio que Puxou esse item Pra mim Ele tem essa propriedade Ele funciona muito bem Em específico Para pergaminhos de dicas Então se você não tem Esse anel E for querer fazer O clu Ou for querer fazer Um loot from de 100 Por exemplo Talvez você não pegue O mesmo número de itens Que eu obtive Tá ligado Claro que você pode pegar mais Isso depende da sorte Mas o anel Ele ajuda muito Alguns desses itens Que eu tenho aí Eu não teria Se eu tivesse abrido As caixinhas Sem o anel Só achei importante Porque talvez alguém faça E aí Nossa Eu peguei muito menos Do que você Tá ligado Então não Outra coisa Que é importante dizer É que eu tenho certeza Que algumas pessoas Vão comentar e tal Mas esse valor Que eu disse pra vocês De 44M Foi o valor Que o avaliador De riquezas Me deu A minha conta É uma conta independente Eu não vou pegar Esses itens Passar pra uma outra Conta E vender no mercado geral Pra mostrar o quanto Eu lucrei De verdade Mas o valor Que o jogo me deu Que esses itens Todos daria Para mim É 44M Não tô dizendo Que se você pegar Essas adamantio H2 H3 H4 E for vender No mercado geral Você vai conseguir O mesmo número De dinheiro Que o jogo fala Que aquele item custa Tá ligado Então talvez Se eu fosse realmente Vender no mercado geral Todos esses itens Que eu peguei Não desse o valor De 44M Poderia até dar mais Ou ao menos Enfim Pode variar Tá ligado Então Enfim Falou